Deus abençoe a todos, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Senhor presidente, eu quero fazer alguns registros na tarde de hoje, até registros importantes, considerando os eventos que nós participamos pelo interior do Estado, eventos significativos, que traduzem alguns investimentos, entre eles, principalmente na área da agricultura familiar. Nós entendemos que, para fomentar, para fortalecer a economia desse Estado, nós temos que transformar o Maranhão no celeiro de produção. E, para isso, nós temos que analisar todos os elos do processo da cadeia produtiva que pode levar a esse fortalecimento. E, nesses elos, eu quero destacar, na tarde de hoje, a nossa participação em um grande evento que reuniu mais de 2 mil pessoas, agricultores familiares, de nove municípios maranhenses, um evento que aconteceu em Santa Luzia do Paruá, que foi ali sediando a entrega de centenas de milhares de títulos. Nós entregamos mais de mil títulos de terra definitivas de áreas de assentamento do INCRA. ou seja, são mais de mil famílias contempladas com áreas, agora, sim, registradas, reguladas, devidamente, para que, de fato, possam ter a propriedade da terra e, ali, ter as condições de desenvolverem suas atividades no sentido de poder, realmente, estar em posse, posse da sua propriedade, que vão deixar para os seus filhos e para os seus netos. É a garantia da terra, a garantia, de fato. E o governo federal, através do INCRA, do Maranhão, superintendente Jorge Santana, que ali foi um anfitrião, naquele momento, formalizando essa grande iniciativa, permitiu que nós participássemos da maior entrega de títulos da história do Maranhão. Mais de mil títulos de terra entregues a nossos irmãos e irmãs maranhenses que vêm do campo e nos orgulhamos daquela oportunidade, Sr. Presidente, Humberto. E agradecer a V. Exª, citei o nome da V. Exª lá no encontro que nós tivemos em Santa Luzia, porque estávamos lá numa missão também de representar esta casa. Agradecer a V. Exª pelo deferimento. Então, estávamos lá também, o deputado Zé Inácio, que estava presente, e participando junto conosco, várias autoridades, entre elas também o deputado Kleber Verde, que ali também ajudou a fortalecer aquela iniciativa de entrega de títulos, encaminhando recursos ao INCRA, fortalecendo realmente aquele órgão para chegar nesse resultado, que é um dos elos importantes do processo produtivo do Maranhão, porque a titulação da área é essencial para que o agricultor familiar tenha realmente no seu intento e saiba que, de fato, ele vai ter aquela terra para trabalhar e que é sua, e que é da sua família e das gerações futuras. E ali, mais de mil títulos entregues com a presença de várias autoridades, prefeitos municipais, prefeito de Santa Luzia do Paruá, entre outros prefeitos, que ali, os nove representantes dos municípios que foram atendidos pelos mais de mil títulos entregues naquela ocasião. E aqui eu quero agradecer a oportunidade, porque a nossa origem é do campo. Eu, ali, falei, inclusive, que estava honrado duplamente por estar representando esta casa, como também por ser oriundo do campo, a minha família de agricultores familiares, meu avô pescador, pai agricultor também, e ali entregando títulos de propriedade para aqueles homens e mulheres, trabalhadores, honrados de bem, que, ávidos realmente por melhorias nas suas atividades, e que ali estavam tendo a oportunidade de poder, naquele empreendimento que estava ali acontecendo, de terem definitivamente as suas áreas como suas, que vão servir, inclusive, fazer esse registro. E eu fiz referência. Vão servir para que eles possam buscar os seus financiamentos, possam fazer, de fato, os seus investimentos e, assim, ter a garantia daquela condicionante tão essencial para a agricultura no nosso Estado. E é claro que é uma iniciativa que nós louvamos naquela oportunidade, mas, aproveitando a presença do presidente nacional do INCRA, nós cobramos mais investimentos para o Maranhão. Precisamos de mais investimentos. E falamos da necessidade, por exemplo, da assistência técnica, da questão dos financiamentos que vão das linhas do PRONAF, todos os investimentos necessários para fortalecer a agricultura familiar, como também da interação entre os diversos órgãos que tem que haver, não só o governo federal com essa iniciativa, mas também o governo do Estado, levando conhecimento, levando investimento, levando instrumentos na mão do trabalhador, como também, claro, a participação definitiva e decisiva dos municípios do Maranhão. Nove municípios foram contemplados, centenas de trabalhadores maranhenses contemplados. Então, eu aqui presto contas a esta casa, dessa iniciativa tão importante para fortalecer o Estado do Maranhão. e, na cobrança que fiz ao presidente do INCRA, solicitei mais investimento. Nós não precisamos, nós não estamos, na verdade, aqui a contento, dando essa informação, foi algo importante, mas precisamos, de fato, melhorar ainda mais os investimentos, dignificar mais esse trabalhador que, com o suor, que, com as mãos calejadas, produz riqueza e traz desenvolvimento para o Maranhão. Então, nos sentimos imensamente felizes em participar de um momento tão importante para o Maranhão como essa iniciativa que foi a entrega de mais de mil títulos de propriedade àquelas famílias que ali estavam e puderam realmente sair com a propriedade das suas áreas. Muito obrigado a todos e Deus nos abençoe.